Quim, o biquinino, o parente, de que samba, na cacunga, de que samba, na cacunga, por conta de onde vai, por conta de onde vai o parente, por quilombo do bar, por quilombo do bar. Ei, chora, chora, bongo, e devera, chora, bongo, chora. Ei, chora, chora, bongo, e campada, chora, bongo, e chora. Vamos pro reggae. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.